Eu tô achando tudo muito lindo, olha essa aqui Não conheço Se vocês conhecem algumas dessas aqui Que eu mostrei, coloca nos comentários Ah, essa aqui eu conheço, olha A Titan Titan Essa aqui eu conheço Mas muita coisa que eu não conheço Mas tem, ó, Dragon Ball Olha que legal Ó One Piece, eu também conheço Gente, eu tenho uma super novidade Pra vocês que eu estava aguardando Pra falar até agora Que é o Break the Moon Já vou convidar vocês pra acessarem O site breakdamoom.com.br Pra vocês adquirirem Esses Moostras aqui E muitos outros, tá, gente? Incluindo Pokémon E várias outras coleções, olha Tem One Piece, tem Dragon Ball, tem a Titan Pokémon PCG E muitos outros De várias coleções E aí, nesse site Vocês vão comprar Os Moostras de vocês E eu vou abrir o Zen Live Toda sexta-feira Vai rolar live Aqui no meu canal do YouTube Com os Moostras que vocês comprarem Lá no site do Break the Moon São os melhores preços do mercado Você já pode adquirir já E todos os Moostras Que forem abertos em live Você pode reservar Acumular, tá? Ou então você já pode pedir Pra enviar pra sua casa Ó, a loja do Bruno Tá logo ali Eu vim aqui pro cantinho Gravar Porque ainda é segredo Esse vídeo ainda Nesse dia ainda vai Ainda tá pra ser complicado E o horário Gente, não esquece Fexta-feira Mas eu ainda vou confirmar O horário com vocês Aqui no canal Então me segue Nas redes sociais Pra vocês ficarem por dentro Vamos abrir? Vou mostrar pra vocês Porque também é novidade Pra mim É... Todos esses outros Eu nunca abri na vida Só Pokémon Então vai ser novidade Pra mim E vai ser novidade Pra vocês também Vamos começar Com One Piece Olha que lindo O booster Esse booster aqui Dessa coleção One Piece Vem com 12 cartas Olha o que tá dizendo E quantas cartas Tem no total Acho que nessa coleção Né? Essa aqui É versão em inglês Pelo que eu tô vendo Bandai Tá escrito aqui Bandai não Rapaz, tá certo isso Essas aqui São as cartinhas Eu não tenho noção Do que que é ultra raro Aqui Quais que são As raríssimas, tá? Mas é só pra vocês Darem uma olhada mesmo Nós vamos aprender juntos Acessem já o site Ó Essa aqui brilha Então deve ser Outra rara Tem essa aqui também Agora esse aqui É do Dragon Ball Vamos ver Esse também Vem 12 cartas Versão em inglês Tá Bandai Eu tô fazendo De cabeça pra baixo Porque O de Pokémon Fica numa direção Diferente Desses aqui Ai meu Deus Olha que legal A traseira da carta Sim A parte de trás da carta Vamos ver aqui Já tem restinho de pacotinho Na minha mão Vamos ver De novo Gente Essas daqui Eu não sei Quais que são As ultra raras Tá? Aí Bonita Ó Nossa Essa aqui é muito bonita Bota pra luz Pra pessoal ver Olha os detalhes Galera Que linda Tem mais? Tem Foi isso 12 cartinhas Ó Agora Attack on Titan Shingeki no Kyojin Bem dramáticas As cartas Uma carta brilhosa Ali atrás Ó Meu Deus É um Que cena Tem de ladinho Também Ó Vamos ver A parte de trás A parte de trás É a sua Legal 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 Estão gostando galera? Comenta aí Até agora Qual o seu pacotinho favorito Qual a sua carta favorita Vanguard Vamos lá Vanguard Nunca ouvi falar nisso Nunca ouvi falar Se você já Ouviu falar Em alguns desses TCGs Por favor Coloca aqui nos comentários Ah Vamos lá Nossa Fui Lentinho Esse aqui também Carrinho Carrinhos Um bicho Amarelo Gigante Holográfico Holográfico Bonito Sim Olha Cara Isso aí deve ser Que linda Tem cara de rara Tem cara de ser Rara Demais A gente não faz ideia Porém É Se vocês sabem A parte de trás Da carta Que linda Também Lembrando que Tudo isso daqui Vai estar à venda Com qualquer cartas Então se você conhece Vem Vai estar à venda No Break da Moon No Break da Moon E no site Com qualquer cartas Caso você queira a vulsa Se você quiser O pacotinho Para abrir Carta a vulsa É Carta a vulsa No site do Bruno E os pacotinhos No Break da Moon E aí Vamos abrir Aqui embaixo É bem mais fácil De abrir A necessidade A gente aprende Os macetes Ó Já veio Já veio Já veio Lindo aqui Tudozinho Legal Aqui Digimon 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 Card Game Coleção clássica Classic Collection Que vem 12 cartas Também Várias vezes Vem 12 cartas E o booster Acaba sendo Mais gordinho Eu vou tentar Abrir aqui embaixo Porque com o Pokémon Deu certo É Pareceria com o Pokémon Sim Ó a parte de trás Que bonita Wizard Wizard Mon Nem sabia Da existência Vamos lá Metal Mam Memon Comamon Garudamon Eu lembro do Garudamon Ó Salamon Fofinho Olha o Salamon É Guardromon Guardromon Zudomon Zudomon Agumon 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 é clássica Tinha feias aqui É, é um clássico Então Piedmon Etemon Etemon Esse é famoso Isso aí Icewall É um golpe, né É E Emerging Program Showdown Aqui, ó Arvorezinha Vamos abrir outro Desses de Digimon É A gente conseguiu dois Pra abrir pra vocês Segundo que a gente vai abrir dois Vamos abrir esse daqui Acho que aqui atrás Ficou melhor, ó Aqui a gente vai Abrir dois Etelecmon 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 Tugmon Megadramon Andromon Davimmon Davimmon Eu gosto de Davimmon Parece um Como é que é? Batman Não Não O veio é repetido Ele ia falar É Garodamon Parece o Ai, aquele Dume-Aranha Venom Ah, é verdade Ó Lady Davimmon Nossa, veio Davimmon Davimmon Rosemmon Rosemmon Ordramon Vamos ver se a gente vai tirar Uma carta ultra rara Se bem que eu nem sei O que é raro nesse locano O que é raro nesse locano Eu só sei que, ó Foi bem fácil de abrir Bem mais fácil do que os outros Aqui tem um QR Code Mas vamos ver Ó Bem cara de Disney Vamos lá Temos aqui Um vagalume Nothing to ride Parece uma ação, né Um golpe Eudora Cusco Cusco Quando ele fica Parece um golpe Parece um golpe também Jaffa Blue Fairy É a fada azul Ainda mesmo A do Pinóquio Sword and Stone Esse aqui é do Rei Arthur, né Sim Pacha Pacha não é daquela família Eu não lembro Strength of Raging Fire Little John Well, Flora Johnzinho E? O Raya Raya, do filme novo Sim E por último Nossa É tipo uma Isso aqui monta Parece, né Parece que vai montar Você vai abrir nos boosters Deve montar uma imagem Será? Nossa, que linda Que legal Interessante Aí, galera Tudo isso disponível No site do Brave Não esquece de acessar Toda sexta-feira Espero vocês juntos Comigo Na live No site do Não esqueça de acessar Não esquece de acessar Não esquece de acessar